Ah, brigadinho, mas não é, Jussana. Vai abrir na força média ou na força bruta? Não, vai abrir, de preferência, na força média. Se precisar, vai na força bruta. Eu não sei o que tem lá dentro. Deve ter parafuso, né? Não sei o tamanho dos parafusos também, né? Não sou leigo, pessoal, só estou, sabe? Talvez um alicate. O Lucas vai desmontar com um alicate, uma chave de fenda e uma chave Philips de abrir computador. Vamos lá, pessoal. Vou pegar a minha parte agora. Um martelo, um estilete, um parafusadeira que é um pouco mais fácil de trabalhar com ela. Isso aí é Nutella. Isso aí é Nutella, rapaz. Olha a raiz. Na hora que você vem funcionando, você vai querer comer Nutella. Com certeza. Hoje a gente vai desmontar uma máquina de lavar louças. Como é uma das coisas mais úteis que você pode ter na sua casa, eu trouxe aqui ninguém menos do que o nosso querido Lucas. O homem mais útil, o homem mais útil da internet inteira. Como o Arnaldo Antunes da internet brasileira. Exato, ele mesmo. Maravilhosa. Tudo bem? Beleza? Finge que a gente nem tava, tipo, há três horas. É, que a gente tava conversando faz meia hora. Eu acabei de chegar, ele apertou um botão e eu saí do chão, assim. O Lucas falou que nunca tinha visto uma máquina de lavar louças. Vamos pegar a bichão aqui e eu vou apresentar pra você. Mas fala aí, na sua casa você que lava louças é a sua mãe, hein? Então, cara, a minha mãe lava só quando eu tô gravando. Ó, vou te apresentar então a maravilhosa máquina de lavar louças. Muito prazer. É isso aqui. Aqui você coloca as panelas e pratos e aqui os cocos e aí sua vida vira outra coisa. E a gente tentou consertar essa máquina e ninguém deu conserto. Deu sentença de morte. Perda total. Aqui dentro gira uma hélice aqui no meio da máquina que solta água. E lá embaixo gira outra hélice muito louca por baixo, jorrando água. E aí vira um ribulisso de água. Vira um ribulisso. Legal. Basicamente ela limpa a louça de três jeitos. Com água quente, água quente arranca. Aham. Você coloca um sabão violentíssimo aqui, muito forte. E também o jato que ele solta na louça. Tipo um vá. Que incrível. E aí ela limpa. É incrível. Parece que nós realmente chegamos no futuro mesmo. É, eu nunca tava falando que eu era Nutella porque usava esse negócio aqui. Não falei isso, entendeu? Você tá... Pega a sua chave Philips aí. Ó, chave raiz e a chave Nutella. E a chave Nutella. E vamos ver quem que se dá melhor. Não, não tenho dúvida. Olha lá, só um Rafa. Olha lá, só um Rafa. Já tirou? Cadê seu Deus agora? Você pode tirar uns 20, que na hora que eu ajustar isso aqui, quantos que você tirou? Treze até o momento. Ah, para, mano. Ninguém falou que eu tava brincando, entendeu? Eu tô fazendo o meu. Essa competição é você com você mesmo. Saiba disso, tá? Você ainda não me passou, tá? Sete. Eu vou precisar do seu auxílio aqui nesses daqui, porque esses daqui estão ferrujados. Oito? Ah, é Nutella, mas não tá aguentando aí, né? É, não. A raiz aqui não é tão forte, né? Quer experimentar? Deixa eu dar só um give it a try aqui. Ah, eu sei mexer. Três. Você estragou tudo, Iberê. Parabéns. Vou embora. Eu tava querendo guardar isso aqui pra ser um mural de fotos, entendeu? Aham. Chique, vai? Legal, pô. Tela sinox escovado. Nossa, olha os botõezinhos. Eu sou muito bom. Cara, é um ninja. Ah, isso aqui é um líquido de dar brilho em cristais. O mais louco é ter um pedaço de isopor na frente, né? Acho que está colado. Ele deve ser tipo um isolamento térmico. Ah, é de madeira isso aqui, cara. Tá fazendo igual um aroã com a placa. Mas essa série foi baseada no aroã. Ah, tá. Vai, rapaz. Não faço isso em casa, cara. Ai, que homem bruto, grosso. Solta só a sua raiva, ó. Toda aquela repressão. Tá saindo da jaula. Só que olha, isso aí tá resistente, hein? Nossa. Torceu. Mais uma placa aqui, pessoal. Olha, valeu joinha por isso que você for arrancar essa placa, hein? Nossa. Meu Deus, é um carrinho. Nossa, vontade de dar um rolê. Isso aqui é o filtro da máquina de lava-louça. É, o filtro de cachorrinha, esse aqui? Olha esse filtro, pessoal. Gostaram, né? É, eu faço piadas. A água chega aqui, certo? Certo, certo. É, isso aqui é onde chega a água e isso aqui é onde sai a água. Aham. Com a boca e... O nariz. Que é por onde saem as coisas que a gente come. É, por onde saem as coisas que a gente come. Tipo o cérebro da máquina. Tem uma G-Force 1080 aqui. Mas ó, aqui que ele manda ligar e desligar os negócios, entendeu? É o manda chuva fica aqui. É isso que tem embaixo dela, cara. No caso, isso aqui tá mais com cara de ser... Sabão. Sabão de máquina de lavar. Ó, isso aqui deve ser a bomba de entrada de água. Bom, a gente entendeu que tem uma parte que lava a louça e uma parte que fica embaixo. Mano, que legal. Agora temos, hein? O gabinete. Agora o que interessa. Aqui a água suja é sugada. Aqui ele manda a água limpa pra dentro da máquina. E aqui ele manda a água limpa pro andar de cima. E esse aqui é o motorzinho que toma conta de tudo. E aqui eu estou vendo uma peça muito perigosa. Você faz ideia do que seja isso? Uma fonte de energia, não? Isso é um capacitor. Isso aqui pode dar um choquinho na gente e faz a gente sair pulando. Nossa, tem um feijão ali. O que você achou que tinha dentro de uma máquina de lavar a louça? Pérola? Essa aqui é a bomba de saída. Isso aqui é o que manda embora a água. Ah, não, é ovo? Não. É casca de ovo isso aí? É casca de ovo, inclusive. Eu sou um perito dos alimentos. Eu acho que aquilo que foi a Mari que comeu, não fui eu não. Ó, temos nosso primeiro motor. Parabéns. Estou muito feliz com essa vitória. Você está tremendo. Não estou tremendo. Ó, não estou tremendo. Mas é que, entendeu, para fazer a força aí já... Foi? Show. O que é isso aqui? Isso aqui é o aquecedor. Ó o coração do negócio aí. Parece uma carinha aqui. Os dois olhos e só os dois olhos. Não parece uma carinha? E aí, vamos fazer ligar isso aí? Vamos. Faz aí. A gente conseguiu. O aquecedor não dá. Não vou ligar o aquecedor porque isso aqui vai pegar fogo. Isso aqui é uma bombinha de saída, que é um motor. E esse aqui é um baita do motor que é a bomba... Vamos testar? Vamos dar aquela testada, né? Onde a gente vai ligar isso aí? Na tomada, ué. Dá uma curiosidade sobre mim ou... Então, não. Mas é sério. O meu pai é eletricista, né? Ele é formado em engenharia elétrica. E você deveria saber tudo sobre eletricidade. E eu... Não deveria. Mas eu já soube alguma coisa, uma ou duas ali. E ele tinha muitos fios pra caramba. E todo tipo de fio. E eu, como não tinha dinheiro, eu pegava todos esses fios e cabos e tudo. E eu descascava e vendia o cobre. E vendia o cobre? E dava uma grana? Dava. Então essa máquina aqui dá uma graninha até. Ah, dá uma graninha, cara. Quanto estaria essa máquina aqui, tipo... Olha, dependendo, acho que uns cinquenta reais, cara. Sério? É. Se bem que, assim, depende do cobre. Depende do tamanho do cobre. Depende do peso. É por peso. Seu pai não foi o louco da vida que você tava catando? Não. É, porque só os que eles não iam usar. Que ele não ia usar de jeito nenhum, assim. Pô, eu curti acessório. Até que essa curiosidade sobre você foi boa, cara. Pois é. É bom falar isso logo antes que ele me cobre, né? Eu imagino que esse cabo aqui dê conta de ligar esse motor. Afinal de contas, era ele que ligava esse motor, né? Pois é. E é um senhor cabo, né? Vamos lá, Lucas. Filho de engenheiro eletricista. Qual é? O Terra? O Terra? É. Não sei. A gente põe na tomada e você coloca a mão. Se der choque é porque não é a Terra. Tá. Parece um bom experimento. É bom, não é? Cara, temos equipamento prestes a ser ligado. É bom a gente pôr aquelas luvas ali. Bom. É ótimo. A cabeça é maior que... A cabeça é grande. A parte da segurança é a gente enxergar bem, né, cara? É isso que é bom. É. Tá meio sujo, né? Você quer colocar na tomada ou quer segurar o motor? Ficar ali pra casa. Nossa, que suavidade. Aconteceu algo, hein? Ele tá rodando lindo. Vamos ligar o outro, né? Bora. Bora ligar o nosso... Cara, eu acho que eu descobri uma coisa aqui. Finalmente a gente tá vendo esse vídeo e vai aprender alguma coisa. O quê? Seguinte. Por que o eixo é separado do resto do motor? Não sei. Porque molha. Isso aqui é cheio d'água aqui dentro. Aí não pode, né? Então o eixo não pode girar na água. Aqui dentro tem um ímã. Isso aqui é o eletroímã do motor. E aí um é separado do outro. Isso aqui é isolado. Corretíssimo. Corretíssimo. Um motor subaquático tem que funcionar desse jeito. Vamos ligar ele então, né? Bora. Olha lá, hein, pessoal. Vamos ver o suspense. Rufem os tambores. Alô! Olha ele. Violento, hein? Falta testar uma coisa. O quê? A torneira elétrica. Cadê a torneira elétrica? A torneira elétrica. Só que isso aqui não adianta a gente testar sem água, né? Tem que testar com água e energia elétrica. Não gostei dessa ideia muito, não. Mas se a gente colocasse a mangueira aqui na ponta, a gente conseguiria pelo menos mandar essa água pra longe, né? Eu vou abrir a torneira aqui. Não sai água. Em tese na hora que a gente colocar aqui essa... Ah, lembrei o nome desse negócio, é válvula solenoide. Olha lá, temos algo, hein? Ah, que lindo. Agora eu desligo aqui. E liguei. Desliguei. Aí dá pra sentir a vibração do... Liguei. Do motor? Do motorzinho. Sensacional. Ó, a gente vai fazer o rescaldo aqui pra ver o que que a gente aproveitou desse negócio. Um interruptor. Um motor. Outro motor. A torneira elétrica, né? A válvula solenoide da torneira elétrica. Esse panelzinho aqui tem vários botões que dá pra gente usar. Com certeza. E é legal, né? Bonitinho. Um MDF que a gente acha que é ferro, mas na verdade é madeira. Aí tem esse... E esse lindo mural de fotos. Esse lindo mural de fotos aqui. Isso aqui vai ser o escorredor onde eu vou colocar os beckers do manual do mundo. Isso é um escorredor, uma cestinha de supermercado, um carrinho de rolemã, várias coisas. É, um carrinho de rolemã é uma boa também, né? Dá pro cara coisar aqui embaixo. Com certeza.